Roses Murphys Só o nariz dirá... ...197, 198, 199... ...200! Nossa! Oi, Smurfette! Oi, Robusto! Como você está hoje? Porque eu estou em ótima forma! Isso parece pesado! E nada, Robusto! Precisa de uma mãozinha? Você é um amor, Robusto, mas eu consigo carregar uma roseira! Quer que eu Smurf um buraco para você plantar ela? Ou talvez uma estufa para proteger ela? Relaxa, o fazendeiro disse que ia me ajudar! O fazendeiro? Sua carruagem te aguarda, mocinha! Oh, merci, monsieur! Mas, Smurfette, tem certeza? Tchau! Eu tenho presente para você, Robusto! Hoje não, Joca! Por que essa cara triste? Esquece, você não entenderia! Você deve ignorar quem acabou de te desanimar! Bom, eu não sei por que alguns Smurfs não reparam em mim! Ele está falando da Smurfette! Não! Enfim... O que tem de errado comigo? Eu tenho bíceps protuberantes, peitorais perfeitos, ombros fortes... Desodorante floral... Por que ela não gosta de mim? Se bonito você é, com certeza! O problema é de outra natureza! Seu nariz é muito grande? O que você disse? É só brincadeirinha! Não é engraçado! O meu nariz é perfeito! É bom, talvez seja um pouco grande! Diâmetro, profundidade... Desodorante de salsa parrilha! Tamanho da sua calça, mais o da sua língua, vezes a largura das suas narinas, dividido pela idade do papai Smurf... Robusto, é matemática básica! Seu nariz é 37% grande demais! É uma Smurftástrofe! Para sua sorte, eu tenho a solução! Oi, Smurfete! Oi, Smurfete! Ai, Robusto, você é tão engraçado! Santo Smurf, não vai conquistar ela assim! Deixa para o especialista! Um... Uh... Oh. Auch. Ah, meninos. Por que não pede para o papai Smurf um Smurf de nariz? Um Smurf de nariz? Mas por que é robusto? Eu não gosto de Smurfs de nariz. A Smurfette acha que ele é muito grande. 37% grande demais. Você deve ter uma poção para isso. Não, eu não tenho esse tipo de poção. Você está falando bobagem. O seu nariz está ótimo. Vaidoso, o seu nariz é muito grande. Céus, não. Meu nariz é lindíssimo, como o resto do meu rosto. Aí está. Se o vaidoso gosta do nariz dele, todos nós gostamos do nosso. Não precisa Smurfar isso, robusto. Agora eu vou voltar para o trabalho. O que mais será que eles vão inventar? Eu ainda não estou convencido. Venham comigo. Se o papai Smurf não quer ajudar, não importa. O Gargamel deve ter alguma coisa em um dos livros de feitiço dele. Robusto, me diga, onde mesmo o Gargamel deveria estar? Hoje é dia do buffet liberado na taverna. E aquele pão duro do Gargamel não perderia por nada. Não temos tempo a perder. Temos que Smurfar aquele livro. E rápido. Gênio, acho que encontrei. Tá bom, tonto. Dá pra parar de me incomodar à toa. Eu estou ocupado procurando. Não está vendo que isso é sério? Tá bom. Não está aqui? Nem aqui? Onde ele pode ter colocado aquele livro? Augusto, olha, devo perguntar. Tem certeza que o buffet não vai acabar? É claro. Por quê? Porque ele comeu tão rápido dessa vez que eu nem tive tempo de rimar. Como se atrevem a me acusar de comer demais? Se chama buffet liberado, não é? Agora, cadê a minha chave? Ai, ai. O quê? Cheiro de Smurfs? Ah, por favor. São as coubes e bruxelas, seu saco de polgas. Caros Smurfs, vamos nos apressar ou o Gargamel vai nos destroçar. Eu não acredito, tonto. Por que não falou que tinha Smurfado o livro de feitiços? Sai, por favor. Tá legal. Uma poção pra Smurfar o meu nariz. Como tomar banho com uma colher de chá de baba de sapo. Mais cinco passos ele vai dar e na porta ele vai chegar. Como fazer crescer um cabelo exuberante. Quatro. Como fazer os dedos se multiplicarem. Peraí, alguém arrancou uma página? Já que é de essa? Hum, delícia. Tem gostinho de salsa parrilha. Três. Santo Smurf, desajeitado. Você achou a página certa. Dois. Vamos esmavar daqui. Ah, pare com os Smurfs, seu bobalhão. Eles não ousariam vir aqui. Eles têm muito medo de mim. Smurf o creme mágico com sua espátula. Depois aplique no nariz. Só um pouquinho, tá? Bom. Caro Robusto, eu sinto muito lhe dizer. Mas seu nariz não começou a encolher. Eu só quero um nariz menor. Por acaso, isso é pedir muito? Paciência, Robusto. Diz aqui pra esperar por doze horas. Tá bom. Boa noite. Até amanhã, Robusto. Não perca as esperanças. Isso não é justo. Alguém deu pra ele um presente maior que o meu. Cadê o Robusto? O que é aquilo? Parece um nariz muito grande. Cuidado, tonto. É uma esmatástrofe. O creme do gargamel transformou o Robusto em um nariz gigante. Ele tá indo atrás da Esmafete. O que está acontecendo? A gente explica no caminho, vem. O Robusto se transformou num nariz gigante. A gente tem que salvar a Esmafete. Esmafete! Você tá correndo muito perigo. Você deve se esconder na floresta. Rápido, vocês sabem que nada me assusta. Ah, o que é aquilo? Aquilo é o Robusto. Espera, eu tive uma ideia. Oi, Robusto. Nariz. Eu tenho um presente pra você. Ah! Eu tô bem. Esmafete, corra! Te peguei! Ai, dei na hora, habilidoso. É! Te peguei! E por um triz, ela entrou no nariz. Vamos! Não temos um minuto a perder. A habilidoso! Atrasa ele o máximo que puder. Eu vou Esmafar um plano. Pode deixar, Papai Esmaf. Hora de agir. Tá legal. Ah! 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 Pimenta, sempre funciona Smurfing a gaiola Oh, Robusto, o que deu em você? Sempre teve um nariz tão lindo Como você está hoje, Robusto? Já voltou ao normal? Pode demorar mais alguns dias, só o nariz dirá